Oi amiguinhos, hoje a gente vai abrir esses ovos que hoje a gente vai ver que tem dentro você vai ver brinquedos muito legais, se vocês estão curiosos, deixa o like pra gente abrir os ovos Então vamos lá! Tem um ovo aqui dentro Que legal, quem vai abrir o chocolate primeiro? Eu! Mirella, vai abrir qual? Da LOL ou da Machi Uso? Não Da LOL Da LOL? Então vamos abrir pra ver o que vem dentro do chocolate da LOL Mostra, vira o lado pra meus amiguinhos verem Nossa, é a casinha da LOL Isso, agora abre o chocolate pros amiguinhos verem Termina de tirar o laço Uau! Agora abre pra gente ver Hum, surpresa Uau! Que lindo! Que lindo! Mostra pros amiguinhos na casinha Cadê a mocha pra gente ver? Cadê a mocha pra gente ver? E a mocha da LOL? E o meu foco é esse daqui, ó! E o meu foco é esses dois Amiguinhos, olha esse daqui Nossa, ficou lindo! E o meu foco é esse daqui Tem que quebrar E o meu foco é esse daqui Gostoso esse chocolate, hein? Deve ser muito bom! Olha gente! Cadê a mocha? Que bonito o bracelete da Mulher Maravilha? Nossa! Vai ficar com a força dela Vai botar na Mirella Vai botar na Mirella Vamos abrir então Bora! Mirella abre o da Macha e o urso Agora abre pra gente ver o brinquedo Parece que viu uma Macha E olha que louco! Meu Deus! É grande! Macha! Hum! Que lindo! Veio uma Macha! Veio uma Macha? Sim! Cadê? Mostra pros amiguinhos A cabeça dela! É o clã! É a Macha! Vamos abrir pra ver como é? Sim! Vamos abrir pra ver como é? Vamos abrir a BABIDinha Pobre uma Macha Vem aqui! Vem aqui! Vamos abrir pra você! Olha aqui, Davidinho! Que legal! Ela vai poder entrar na casinha da LOL! Ah! Que legal! Vai poder brincar com a LOL. Agora é minha feia, gente! Alô! Você é do da Barbie? Será que vem uma Barbie aí? Não sei. Aqui tá aparecendo essa Barbie aqui. Será que vai vir ela? É. Consegui abrir. Isso daqui é meio que um cordãozinho. E eu sou um pole, gente. E eu sou uma fio. Uma gafinha. É maravilha. E aí? Só entrei. Que legal. Quebrou. Saiu o negócio aqui. Quebreu o ovo. Quebreu o ovo. Olha, veio uma Barbie desmontada. Olha. Vamos abrir pra ver a Barbie? Olha, amiguinhos, a Barbie Vem com três asinhas. Cadê? Mostra as asinhas. Olha, tem essa. É linda. Essa. E essa bem colorida. Agora vamos provar. É bom o chocolate? É, muito bom. É, muito bom, Mirela. Amiguinhos, o que vocês acharam da surpresa? A gente amou. Olha só que linda. Vem com três asinhas. E essa daqui é bem colorida. É linda. E olha, esse é. E olha, esse é. E olha, esse é a Barbie. É linda. E a tata da mão. É o amigo. Eu sei que chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho, é muito bom e muito fofinho. O verdadeiro significado da Páscoa é ressurreição de Cristo, que morreu e ressuscitou por amor a nós. Então, amiguinhos, esse foi o vídeo. Deixem muito like, se inscrevam no canal, para não perder os próximos vídeos. Êêêêê!